Olá, ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, há meus mais de 150 mil inscritos e você que apoia o meu canal em todo o Brasil, em todo o mundo, muito obrigado de coração. Hoje eu trouxe nesse vídeo essa moeda de prata de 2 mil réis do primeiro centenário da independência do Brasil. Está aqui, 1822 a 1922, unindo aqui os dois reinos. Aqui está o brasão do império e aqui o brasão da república já, 15 de novembro de 1889. No caso, a independência foi em 7 de setembro de 1822. Veja que é uma moeda de prata, serrilhada. Aqui, no anverso, temos o busto do Dom Pedro I e do presidente, na época em exercícios, que está aqui, Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa, aqui Dom Pedro I. Mas aqui é uma moeda praticamente soberba, dá para ver todos os detalhes, tá? Deixa eu aproximar mais de pertinho aqui, para ver todos os detalhes, inclusive aqui, a gravação do cunhador da época. Dá para ver aqui, JC Vargas, João da Cruz Vargas. Porque é tão pequenininho. Deixa eu tentar parar mais um pouco aqui. Deu para ver agora. João da Cruz Vargas. Me aproximando, sem dizer, todos os detalhes incríveis dessa moeda. Agora eu vou falar para vocês coisas que muito colecionador cascudo não sabe. Existem duas moedas de R$2.000,00 de 1922. Uma idêntica, prata 900, que essa aqui, existe a prata 500. Teve tiragens diferentes e tem valores diferentes. No final do vídeo também, eu vou mostrar para vocês a cédula, né? Através do catálogo, a cédula de um conto de réis da Independência. A cédula foi desenhada tudo para ser lançada no ano de 1922, mas já aconteceu, ela foi lançada no início de janeiro de 1923. Eu vou mostrar os valores incríveis dessa cédula. Tem muita gente que diz que cédula antiga, circulada, né? Gasta, não vale nada. Eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. A gente vai começar por essa moeda aqui. Só peço que não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. Convido todos vocês para me seguir em todas as redes sociais. Todo dia eu posto vídeo lá para vocês. E também de olhar as playlists, pessoal. As playlists é um método de você encontrar vídeos mais específicos. Por exemplo, quem tem moedas internacionais, né? Hoje, todo dia tem pergunta aí no canal sobre valores de moedas e cédulas internacionais. Então eu fiz duas playlists separadas só com cédulas e moedas internacionais. E de coisas internacionais, as maiores perguntas é em torno das moedas americanas. Então eu separei mais uma playlist só de moedas americanas. Quer saber alguma coisa sobre moedas americanas? Vai nas playlists aí da Nome de Mática de Relíquias Históricas. Deixa eu mostrar a nelecratura da moeda, tá? Peso, tudo direitinho, espessura. Agora veja bem aqui, ó. A quantidade de tiragem aqui, veja bem, tá? 1.559.570. A prata 500 vale menos, 25, 50, 150. E a prata 945, 90 e 250. Mas essa tiragem aqui está dividida. Essa de prata 500 teve 1 milhão e 200 mil peças, tá? 1 milhão e 200 mil peças. Já essa daqui, a prata 900, teve apenas 359.570, tá? Já pesquisei na casa da moeda, no Banco Central. Então anote aí. A de baixo, 1 milhão e 200. A 900, que é a mais rara, 359.570. Essa é a moeda, quem tem a moeda prata, 900. Agora eu vou mostrar como identificar essa moeda. Então, como identificar? Tá vendo aqui a palavra Dom Pedro I. Essa aqui tem um traço. Então essa aqui é a moeda 900. A que não tem o traço é a 500. Então é o primeiro detalhe, tá vendo? Aqui tem dois pontinhos aqui, ó. Ou tem mesmo um pontinho aqui, é a 900. Não tem, tá zerado, aí é a prata 500. Agora outro detalhe aqui, ó. Onde tá escrito república, república, ó. Tem o A com traço e o A sem traço, tá? Com traço é a 900. Sem o traço é a 500. E aqui no Pedro, aqui, ó. Dois tracinho é a 900. Sem traço é a 500, conforme eu mostrei na moeda. E você vai perceber também que algumas moedas 500, elas são desbotadas, tá? A prata legítima, ela não fica desbotada. A prata 500, devido à circulação dela, muitas ficaram meio que desbotada. E agora eu vou mostrar a cédula que tá na capa do catálogo de cédulas da Anomismática Vieira do ano 2022. Isso aqui, ó. Na parte da frente, D. Pedro I, um conto de réis. E na parte de trás do livro, aqui, a ilustração da independência pintada aí por Pedro Américo. Tá aqui, ó. Ela saiu em 1923. Um grito do Ipiranga. Né? Então, ela tá aqui, ó. De 1 a 7. Né? Cédula bem rara. 2.500. Uma BC, tá, pessoal? Uma MBC. 7 mil reais. Uma Soberba. 15 mil reais. Uma flor de estampa. 30 mil reais. Então, você conhecer alguém que tem uma cédula dessa em casa. Ah, pá. Rabiscada. Esse rabisco que muita gente pensa, ah, foi vandalismo, não foi, tá? Antigamente, essas cédulas não tinham chancelas. Tá? Então, tinha a assinatura do diretor da Casa de Amortização, aqui e aqui, ó. Duas assinaturas. Tá dobrada. Tá faltando um pedacinho. Tá colada essa cédula aqui que tem valor. Então, chegando ao final de mais um vídeo, pessoal. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e vamos valorizar, vamos dar valor a essas moedinhas aqui. Veja bem que tem falida a diferença de cunhagem. Uma a 1 milhão e 200 mil. A outra, 359.570. Então, quem tiver essa de prata 900, é a época que essas moedas vão valorizar. Estamos no ano de 2022, essa moeda está fazendo 100 anos. Então, quem tem essa moeda, segura que quando sair a outra moeda final do ano, muitos novos colecionadores, até antigos mesmo, vão estar correndo atrás dessa moeda que é a mais difícil do ano de 1922. E se você tem, segura ela. Eu tinha três, agora só tenho essa. Uma eu mandei de brinde para o meu amigo, né? De Meraldino, lá de Belém do Pará. Alô, de Meraldino, aquele abraço. E a outra eu mandei de brinde para o meu amigo, Reginaldo de São Roque, São Paulo. Alô, Reginaldo, forte abraço, amigo. Então, é assim, eu fico com uma de cada para fazer meus videozinhos. Se tiver sobrando, a gente manda para os amigos. Porque agora está difícil de encontrar. Eu rodei lá por Minas, eu não encontrei ninguém com essas moedas sobrando. Vou ver, quando eu chegar lá no Rio de Janeiro, vou dar mais uma pesquisada lá embaixo na cidade.